Oi, gente! Vim mostrar pra vocês presente maravilhoso que eu ganhei dos meus seguimores, tá? Pra quem não sabe, esse é um videogame mais atualizado no sentido de tamanho, porque ele é um console que você conecta na TV, tem os dois controles via Bluetooth, com 10 mil jogos retrô maravilhoso, tá? Vim não se instalar não faço ideia, manual, em chinês, tá, 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 ó então não sei instalar, não faço ideia como é que instala vem um cabo de HDMI, eu acho que é caso não dê pra instalar atrás da televisão, ó aí instala sim, que eu acho que o meu não vai dar, até porque se ficar atrás da televisão vai dar interferência no Bluetooth do controle Onde é a Go... Ah, achei! Calma! Esse aparelho é só conectar? Deixa eu ver Calma... 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 Ai, a pilha, B... Eu vou de unicórnio na padaria, quer ver? Alguém na live mostrou a luz no fim do túnel, eu não precisei na padaria de unicórnio Mortal Kombat Trilogy, vamos testar esse Uá, olha esse, tem até um spawn Olha o dragão Well, one, fight! Eu acho que é esse, hein? Pro lado É esse, viado É esse Shiva Escolhi a Shiva É esse Well, one Fight Toma, trouxa Ai! Galera, tá vendendo com um chute, babaca Toma, logo o pisão, palhaço Mano, que mentira, cara! Estourou os meus laços Meu Deus, foi horrível Beijo